Foca na fofoca! É, pessoal, já tem a substituta de Patrícia Poeta na Globo. Se vocês gostam de notícia dos famosos, já deixe o seu like para não perder nada. Tati Machado que foi a escolhida. Patrícia Poeta sairá de férias nas próximas semanas. Tati ficará à frente do encontro junto com Manuel Soares. Juntos, os dois comandarão a atração até que Manuel Soares saia de licença. Quando não deverá voltar ao ar no programa e ficará na geladeira, até que alguma oportunidade apareça para ele. Quando Patrícia Poeta soube que a colega que apresenta o Ed Casa poderia ser sua substituta, Patrícia não teria gostado nem um pouco, segundo o colunista Erlan Bastos, e bateu o pé exigindo que não fosse ela. Patrícia estava com medo que Maria conquistasse a simpatia do público e fosse a escolhida para ficar de vez no encontro. Já Tati Machado vai completar 10 anos trabalhando na TV Globo este ano. Ela entrou na Globo como estagiária e foi conseguindo subir e conquistando novos papéis à frente de quadros e programas. Hoje ela é um dos nomes mais queridos do público e sempre acaba repercutindo muito bem quando entra no ar. E vocês pessoal gostaram da escolha da Globo? Eu amei! Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até a próxima fofoca. Tchau!